Hoje eu não consigo ir para a academia, então eu estou fazendo só um cardio. Estou na rua aqui mesmo, na rua, andando, passeando e fazendo um treinamento. Então caminhada, cardio, vou dar uma paradinha ali depois em casa, faço uma flexão abdominal. Então é isso aí pessoal, finalizando aí a caminhadinha, foram 50 minutinhos caminhando aí pelas ruas, tranquilo. Vocês viram que não tem segredo, não deu para treinar, nossa não dá para fazer um cardio, uma musculação e tal, mano. A gente faz o que? Faz uma caminhadinha, furada alinhada no shape, que também dá certo. Dá uma enxugadinha para ficar visualmente melhor, mas de bonito. Assim que funciona. Então hoje basicamente foi só isso. Então fiz o cardio do jeito que deu, quinta semana estamos correndo atrás. Essa semana aí já não consigo ir muito para a academia devido a trabalhos e projetos. Então vamos manter do jeito que dá. Mas parado não dá para ficar. Então tira aí pelo menos 50 minutinhos do seu dia para fazer isso. Caminhadinha, um cardio, para ali, faz uma flexão, faz uma abdominal, faz um tríceps, faz uma flexão pirâmide, mas faz alguma coisa. Beleza? Forte abraço de hoje, tá pago. Beleza? Quinta semana, vem junto. Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado, fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado, aplaudido, reverenciado, homenageado, premiado pelos homens. Por Deus abençoado. Por Deus abençoado.